É isso que dá você colocar juiz na política. Não dá, eles não sabem, eles não consultam ninguém na carreira deles, eles acham que mandam, são senhores feudais. Não vai, não adianta. A política não é para esses caras, entendeu? E o Dino é outro, ele é arrogante, ele é prepotente, incompetente, ele não é, nem um pouco. Mas ele não tem condição, ele não tem tiro para político. Basta dizer o seguinte, ele ficou dois mandatos no governo do Maranhão, o Maranhão continua sendo o Estado mais miserável da União. Então é sinal de que ele não foi um bom governador. Eu não entendo quando a esquerda em delza o Flávio Dino. O cara ficou oito anos lá, não conseguiu tirar o Estado da miséria. Paulo Schiff. Eu entendo que o Flávio Dino, ao não comparecer, ele deu munição para o pessoal que critica, que faz críticas a ele, principalmente o pessoal mais conservador, dizendo que vai dizer que ele é covarde, que ele não foi, que ele não aceitou o desafio. Só uma retificação, Mohamed, o Gilberto Kassab se elegeu, sim, além de prefeito, ele se elegeu deputado estadual também. Não, pode estar falando para a carga executiva.